Todo esse tempo te esperei aqui Agora que você chegou Querem te afastar de mim Enfrento o mundo por você Vou provar que não errei Se o seu amor não me assumiu Foi porque só eu te amei A dor dessa paixão não sai Não sei pra onde vou Já não consigo mais dormir Só pensando nesse amor Não, não é um sonho Que se pode acordar É a nossa história E ninguém pode mudar Ah, como eu queria Que esse meu segredo Fosse revelado Para o mundo inteiro ouvir Às vezes me pergunto O que foi que eu fiz Será que nessa vida Eu não serei feliz Tenho medo que um dia Possa me esquecer Meu futuro é tão incerto Só depende de você A dor dessa paixão não sai Não sei pra onde vou Já não consigo mais dormir Só pensando nesse amor Não, não é um sonho Que se pode acordar É a nossa história E ninguém pode mudar Ah, como eu queria Que esse meu segredo Fosse revelado Fosse revelado Para o mundo inteiro ouvir Não, não é um sonho Que se pode acordar É a nossa história Que ninguém pode mudar E ninguém pode mudar Ah, como eu queria Ah, como eu queria Que esse meu segredo Fosse revelado Para o mundo inteiro ouvir Fosse revelado Para o mundo inteiro ouvir Ah 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 Obrigado.